A CONSIDERA POLÍTICA E PARLAMENTO NACIONAL O DIMANTÊN LEI PENSÃO VITALÍCIA NUDAR ACTU MONOPOLIA RECURSOS ESTADO UNIAN RELACIONA O DIALGO ENTRE ESTUDANTE O SE MOVIMENTO ALIANÇA MOBERNACIONAL O PRESIDENTE E PARLAMENTO NACIONAL NO LÍDER PANCARACIRA CON ABA POLÍTICA SOCIAL LAPTÓP NO CARETA LUXO PERIODICAMENTE INCLUIR ALTERAÇÃO LEI PENSÃO VITALÍCIA NÉ LAIASOLUÇÃO TAM A PARLAMENTO NACIONAL CONTINUA DEFENDER POLÍTICA NAB E IA ONAM NO NÉ ASSOCIASÃO RECONSIDERA POLÍTICA PARLAMENTO NACIONAL O DI MANTÊN LEI PENSÃO VITALÍCIA NÉ NUDAR ACTU MONOPOLIA RECURSOS ESTADO UNIAN O DI RETAN PRIVILEZIO SIRIYA DIAN KATAK LAIHA MAYORIA PARLAMENTAR NÉ RETÓRICA HAQ DESAFIA BAH UKUNA EN SIRIYA LILIO DEPUTADO OR DEPUTADA PARLAMENTO NACIONAL KATAK LAIHA MAYORIA ABSOLUTA NUNÉ SUSARATO ELIMINA LEIDA NE FÁCIL BAH AMIHARE FÁCIL NO SIMPLES HALO CONSENSU DEITO CONSENSU BIAR IMA LA MAYORIA BIAR IMA MINORIA mas bem-vindo a minha vontade política, a minha boa-fé, a minha séria, a minha moça consenso nacional e a minha elimina. Além do ex-jurista Fernando Acosta, russo deputado do Sira e o Parlamento Nacional, atua bela fonte de sessão ter Sira e a caracrase. A nossa ex-jurista, atua tomamos para o Parlamento. O legislador Sira deve ser bem-vindo. Bem-vindo quando o cidadão ainda exerce o direito de ser consagrado e a Constituição, o Parlamento Nacional, atua bela fonte de sessão ter Sira e a caracrase. Porque Sira é representante do povo. O povo é um grupo que conduz ao povo na exigência do povo. A Associação Sira é um grupo que conduz ao grupo que conduz ao povo na exigência do povo. Então, Sira é representante do povo. Quando a reclamação, ele exerce o direito de ser consagrado. Tua lei número ida para a Rihonrua Ritu, Louros Arrues Senualo, Fulanzaneiro, com a sua pensão mensal vitalícia. Não regalias para o deputado Sira, na lei número ida para a Rihonrua Ritu, Louros Arrues Senlima, Fulanzúlio, com a sua instituição ex-titulares de órgão de soberania, com o privilégio para o Cunain, ex-deputado, com a sua pensão vitalícia. E cada fulano bem queira o mandato político nem termina. Mas que a Sira não é let, o povo se é alerico na fato em Bá Bemos, saúde, eletricidade, escola, estrada, não infraestrutura, pior liutão, balo se enfrenta o problema com a Bá Aihon, onde sustenta Moris Louros. E a âmbito campanha político, o Sira sempre haquilar, o promesso, a mesa cofura, a torrar com injustiça social, a torrar com lei pensão vitalícia, a torrar com corrupção, rodilor e moristia com o povo. Mas bem, a realidade, o Cunain, tina do Nulona. Mas bem, o povo quase por cento rat nulo, o que se tocou com Ida Ressin, Maxem Moris e a linha pobreza, Neocos. Hilario Guzmão, Tomei da Silva, Zémen. Tomei da Silva, Obrigado.